Salve, família! Mais um vídeo aqui no canal do Fluxo e hoje estamos presentes para fazer uma brincadeira um pouco apimentada. Pego, penso e passo. Todo mundo já conhece e hoje os participantes serão Nobru e Rajinha. Ninguém melhor. Mano, por que todo PVP? Eu tenho que estar. Eu nem vi os nomes, então, assim, não tenho a menor ideia de quem. Bom, vamos descobrir. Vamos embora. Começando por Nobru. Pego, pensa ou passa. Kika, Bianca Anchieta e Lari Botino. A Kika desenrolou a dona lá no TikTok, né? Ela é da hora. Olha, essa menina é resenha mesmo. A Lari, Kika e a Bianca. Eu pego a Bianca, não vou pensar na Lari e vou passar a Kika, porque a Kika é parceirona minha. Kika, Santana, tipo demais. Ainda bem que eu sou casado, porque se eu participasse desses nomes do Pega, Pensa e Passa, e alguém me passa, eu ia ficar triste, mano. Ah, mano, mas nossos dofícios. Às vezes você vai cair com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar. Oxe, pega o Neymar? Não, pega ninguém, não. Calma aí. Agora, para a Raja. Nilson Neto, Gabriel Peixinho e Luca Maciel. Passo o Luca Maciel, penso no Peixinho e pego o Nilson. Que isso, Luca Maciel é um gostoso. Como é que tu não pega o cara? Mas o Nilson canta sertanejo e eu gosto de... É, isso é até um ponto. Vocês vão pegar ou vão namorar? É, é mesmo, né? Oxe, é um... Tá ligado? Um beijinho e marcha. Eu tô pensando nele tocar no sertanejo, tem que abrir a família, um negócio. A gente tá pensando já na família, no jantar. Só um esqueminha de uma noitada. Agora, no Bruzeira, você pega, pensa ou passa Nicole Luizzi, Gabi Martins e Tília. Nicole Luizzi, minha parceira. Forte abraço. Vou pensar na Gabi Martins. Namorou com o parceiro meu aí faz um tempinho. E a Tília eu já fiquei. Então, o que você tá rindo, cara? Não, não, eu lembrei. A Tília já fiquei na farofa. Então, farofada, aquela bagunça. Tamo junto. Meu mano bocadas vai ficar puto, né? Porque ele atira pra todo lado. Aí tu pensa na isso dos parceiros. Ué, falarico, raspa a canela. Você pega, pensa ou passa. O que eu vou fazer? Que é safado, tu viu? Tem que pensar em alguém, cara. O cara pega... O amigo desse não precisa nem de inimigo. Ah, agora, Raja, você pega, pensa ou passa, Pekalip, João Vitor Façanha, o Jota ou MC Cabelinho. Que isso? Não, calma, o Jota namora. Como é que botaram o Jota numa parada dessa aí, irmão? Mas eu ia passar. Não, mas tipo assim. Aí, ó, tô errado aí, ó. Botaram o Jota numa seleção também de modelo, tá ligado? Cabaram, cabaram. Cabaram com ele, porra. Pekalip, quem é o outro? O MC Cabelinho, estilosão. Cabelinho, parra. Eu passo o Jota, porque ele namora. Pelo amor de Deus, né? Vamos aí. Óbvio, né? E, enfim, não só porque ele namora, mas, enfim, contextualizando aí pra quem não sabe, eu penso no Pekalip e pego o cabelinho. Oxi, o que foi isso aí? Uma risadinha meio... Não dá nada, né, minha? Oxi, não dá nada. Eu tô pensando nos possíveis, assim, sei lá, né, galera? Vai que... Vai que rola, né? Não, sério, louco. Impossível. Oxi. No Bruzeira, esse trio aqui tá com uns emojis de fogo aqui, eu não sei o que que tá querendo insinuar. Ó, começando, Mel Maia, Gabi... Eu não sei pronunciar, Gabi... Gaglis? Gagliassi. Gabi Gagliassi. E Laura Brito. Laura Brito. Mãe, cabrito. Difíssimo. Meu Deus, ele tinha chance de falar qualquer coisa, ele falou isso. Cara retardado, irmão, mas vamos lá. Vou pegar Laura Brito. O Brito foi falar dele e ficou também. É que eu tô, tá ligado, raciocinando aqui, que é um trio difícil, mano. Vou pegar a Laura Brito, vou pensar na Gabi e Gagliassi e vou passar a Mel. Agora, o trio da Raja. Botaram pra F nesse trio. Botaram pra F. Eu tô com medo já. Orochinho. João, Guilherme e Castrinho. Nossa. Não, eu passo o Orochinho, eu penso no... Pensa em quem, minha filha? Cara, eu penso no João Guilherme. Eu penso no João Guilherme e pego o Castrinho. Ai, deixou o Castrinho gigante, irmão. Mano, agora faz isso aí acontecer, pai. Ela pensou no Jotinha. Ele é meu amigo, daí é fácil de desconversar depois. Tá certo. Castrinho tá conversando. Mas faz uns dois anos já que eu falo que eu pego ele em PPP. Lembra que no último que eu falei, eu falei também que eu pegava ele. Mas eu nunca fiquei com ele, gente. Vamos lá, né? Raja deixou o Castrinho, ó, mais forte que o Jeffão. Agora, o trio do Nobru. Duda, Hubert, Maísa ou Priscila Evelyn? Priscila Evelyn, beleza. Pega a Priscila Evelyn, com certeza absoluta. Vixi. Que mulher absurda, irmão. Penso na... Qual que é os nomes, meu amor? Maísa e... Ele perdeu até o fogo, velho. Caraca. Perdeu o rumo. Duda, Hubert, Maísa. Tá bom, então eu peguei a Priscila, penso na Dudinha e passo a Maísa, já é? Então, vambora. Agora, Raja. Dinha, Jonathan Teixeira, Luiz Cardoso e MC Tato. Luiz Cardoso, Vugo Matuê. É, eu passo o Luiz Cardoso, pego o Jonathan Teixeira e penso no Tato. É, isso aí. É isso. O quê? Foi ruim? Nada. Foi bom, foi bom. Eu achei bem ótimo. Beca Barreto. Aham. E a Malbi, Nath Rodrigues. Tá. DJ Nath, minha parcerona, passo ela já, já vou começar passando. Ele tem sempre que falar, parcerona é pra não pegar mal. No parceiro, minha parceira, eu tô passando, mas... Pegar mal não. Pegar mal não é porque ela faz a boa pra mim, eu faço a boa pra ela. Ela me entende, ela vai ver esse vídeo aqui, ela me entende. E a Malbi e Beca Barreto, né? Isso. Tá, penso na Beca e pego a IA. Raja, MC Paiva, Kai Black e TZ da Coro. Esse daqui botaram o Caiva aqui. Nossa, esse é o que eu pegava os três. Ó, eu vou falar o que que ela vai pegar. Vai pegar o Kai Black, vai pensar no... Qual que é os outros dois? Não, ela vai pegar o Kai Black, vai pensar no Paiva e passar o TZ. Mas eu sei o gosto da Raja, é muito peculiar, irmão. Eu acho que ela vai passar o Paiva e vai pegar o TZ, porque o Paiva ainda namora. Tá ligado? É mesmo? Amém. E aí? Então, e aí, Raja? Passo Paiva, eu penso no Kai Black e pego o TZ. Olha, ninguém acertou, né? É porque o Kai Black já foi, agora é a vez do TZ, né, irmão? É, assim... Oxi! Hoje foi pra hoje, meu amigo. Foi? Foi mesmo? Foi mesmo? Não, foi nada. Não gastando, cara. Ah, qual foi? Tá gastando. Agora, os próximos três nomes pro meu parceiro no Bruzeira, Isa Pinheiro, Nath Costa e Juju Franco. Vamos lá. Pego a Isa, de novo, né? Ô, louco! Esse negócio tá saindo do controle aqui, Viano. Pego a Isa, penso na Nath e passo a Juju. Vamos lá, Raja. Esse daqui tá brabo, tá? Felipe Rete, Teto e Baco. Eu passo o Teto, pego o Baco e penso no Felipe Rete. Qual seria o seu? Mano, nem sei. Eu só tô pensando que a produção tem que mandar umas paradas mais acessíveis pra rádio. Tá colocando umas estrelas, tá ligado? O próximo tá acessível. Mas o próximo é o meu, né, produção? Isso que é foda. É. Vai. Melody do... Que isso? Estourou o áudio agora. Rapaziada do vídeo deve até ter mutado. Carla Farias e Fefe. Bom, Miriam, vou pegar a Carla. Vai se amarrar numa morena, não tem jeito. Vou pensar na Melody só pra deixar meu parceiro Bocadas puto e bolado. Ele... Porra, ele é apaixonado, filho. Você não tá entendendo. E quem que ele não é? Me conta. E vou passar a Fifi, amigona minha. É nóis. Então vamos lá. Agora o trio da Raja. Caramba, produção botou pra aturar aqui. Pega, pensa ou passa. Yuri, Mano Max e Nobru. Esse trio ficou gostosinho, vai. Vai tá bom pra mim de qualquer jeito, Trau. Não esquece. Eu já sei que ela vai passar. Tá ligado? Tem que tirar da vida. E aí vai sobrar um negócio em Bupay, filho. E aí? Eu quero saber também. Tô ansioso. Eu pego Nobru. Caralho! Caralho! Eu achei que ele ia pisar minha cor. Foi ele que colocou a surpresa, mano. Tá roubando. Estourei. Ó, penso... Nossa, gente. Ela tá pensando muito? Pensa no... No cavalo. Cavalo. E passo o Yuri. Agora o trio do Nobruzeira. Malufka, Vanessa Lopes e Priscila Cagliari. Nossa, isso tá pesado, hein? Eu ia pegar tudo? Só gatinha. Pô, eu não vou falar que eu já fiquei com as três, né? Malsão, né? Agora você já falou. Agora você já falou. Aí, ó. É, agora você já falou. Vai ter que postar, infelizmente, rapaziada. Porque aqui é sem corte, viu? Ah, Gossip do Dia já postou. Eu acho que já deve ter saído, tá ligado? Na paginazinha de fofoca, em algum vídeo já. Já, porque eu já vi. Mas, enfim. A Malu agora tá namorando, tá ligado? Então, vou passar ela. Pensar na Priscila. E vou pegar a Vanessinha. É isso. É isso, porque aqui não tem corte, não. Vazar, vazou. Vambora. Trio da Raja. Fael Gomes, Juliano Floss e Léo Picon. Tá fácil. Passa o Juliano. Mas ele é muito gente boa. Ele é muito legal. Mas ele namora com a Vivi. Enfim, não pegaria. Penso no Fael e pego o Léo Picon. Agora, mais um trio pro Nobruzeira esquematizar aí nas baladas da vida. Eu tô pegando essa fita aí, ó. Os caras tá aqui no Pega o Pense e Passo, armando vários esqueminhas pra quando for sair. É, ele botou os nomes, tá ligado? É, ele botou os nomes. Ele tava aqui colocando o nome. Seu trio agora, hein, Nobru? Pétala, Ribeiro e Júlia Puzuoli. Pego todas. Tem essa opção ou produção? Tem, né? Pego todas. Pego a Pétala, pego a Ribeiro e pego a Júlia. É nóis. Eita! Não, tem 30 nomes na lista. 31 ele já ficou, ele pega. Tá embaçado. Vambora. Vambora, Rajá. Agora você, hein. Só pela risada já me deu medo, já. Jean Paulo, vulgo Cirilo, 190 Pietro e Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Eu pego o Jean Paulo, penso no Pedro Sampaio e passo o Pietro. Vamos lá, vamos lá. Esse trio aqui tá brabo, hein, Nobruzeira? Tainá Costa, Jade Picon e Bia Michele. Eita! Eita, doidão. Deixa o like, doidão. Aí, ó, entendeu? Tá, a Tainá, todo mundo sabe que namora com Coringa. Passa a Tainá, penso na Jade e pego a Bia Michele. Pode abraçar. Nossa, eu não saberia qual das duas pegar. Das três, na verdade. Tô nem aí com Coringa, criança. E por falar em Coringa, trio pra você, Raja. Chico Moedas, João Dias e Coringa. Nossa. Nossa, mano. Pra que fazer isso com ser humano, mano? Polêmica do engajamento. Vambora. Passa o João, porque é parceiro aí da minha amiga. Oxi, já foi aquele lá, filho. Esquece. Eu sei que o Coringa namora, mas pra fazer brincadeira eu pensaria nele. E, nossa, vou ter que pegar o Chico Moedas? Chico, se tu me quiser, me esqueça dessa mulher de te pegar. Mano, é porque é embaçado esse trio, tá ligado? Mas talvez, assim, eu passaria todos. Se esse tava embaçado pra você, imagina pro Nobru. Trio do Nobruzeira, GK, Juliette e Tati Prado. Pego, caso com a Tati Prado, esquece. Ai, você caso? Ô, louco. Evoluiu o nível da brincadeira. Muito braba. Pensa na Juliette e passa a GK. É aliado. Nada, nada, né? Nada, nada. Só GK. Beijo, vida. Ela sabe que o pai bagunça, não tem jeito. Todas essas meninas que ele falou, pede aí. Calma aí, calma aí. Cuidem na farofa, viu? Calma aí. Agora, família, o último trio pra Raja. E esse trio aqui de todos é o mais pesado. Cremo. Cremozinho. Ah, não, mano. Cremozinho, mosquitão e mucaló. Nossa, gente. E aí, qual vai ser? Ficou bom, ficou bom. Ficou interessante, hein, Fê? Ficou excelente, excelente. Não, nem tenta, porque eu acho que vai falar igual... Não, mosquitão, você tem que sentir o poder da fama dele primeiro. Entendeu? Tem que sentir. Já sentiu já? Não, né? Então, pra tudo é a primeira vez. Passo o cremosinho, penso no mosquitão e pego o mucaló. Pego o mucaló, é isso. Então é isso, turminha. Esse foi o PPP do Fluxo. Deixa o like aí se você gostou. Eu acho que depois desse vídeo, algumas pessoas têm uns assuntos pendentes aqui, né? Mas é isso aí, se despede, rapaziada. Tamo junto, tropa. Tá ligado, só entretenimento. Não leve pro coração e se levar pro coração, já sabe. Chama na DM do No Bruzeira Pelão. Valeu? Nossa, mano. Mano, Zika, até rimou. Só zoeira aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, segue o Fluxo. Tchau. 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 Tchau.